o Mitsubishi Motors Genuine Parties number party party number 14 099 w 030 0 p made in Thailand made in Thailand a mangueira original do intercooler da Triton 2.4 21 22 caminhonete estourou a mangueira e quando estourou a mangueira pegou óleo na correia e quanto você acha que é o valor dessa mangueira aqui e qual o valor que você acha que é esta mangueira que eu mostrando para vocês aqui esse tamanho de borracha aqui ó e quanto eu acho que é e mais vou comparar com o preço daquelas W4 ali a mesma peça que cumpre a mesma função que é bem parecida tem tamanho e diâmetro vou pegar o preço da queda eu vou comparar com essa mangueira aqui e vocês vão falar qual você acha que é mais cara e antes de assistir o vídeo fala nos comentários aí o que você acha do valor dessa mangueira fala aí e me acompanhe o valor real dessa peça após a vinheta senhores e senhores saudações aqui quem fala é onde é tão falava direto da Raquel tudo aqui foi adão tomou susto adão o clipe ele tomou susto e eu devia ter filmado ele ver eu devia ter apontado para ele ele ver apontado para ele feito senhoras e senhores só ia ganhar lá e vamos começar agora mais um BDA 4x4 o que que você fala leonetão vamos começar o seu canal de caminhonetes classe a manutenção peças dicas marcas conservação como comprar caminhonetes é aqui nesse canal que você tem então não perca mais tempo se inscreve no canal e dá like no vídeo eu não entendo como você dá like quando você falar né like eu vou contar para vocês o preço absurdo de uma peça dessa triton um preço absurdo de uma peça desta triton aqui mas é o primeiro da like já deu like quer saber o presente a peça mas claro que ele vai fazer o meio de campo vai mostrar caminhonete vai ser baltaco entendeu depois a gente fala o preço da peça vou te segurar até o final e não reclama não o Zé apressado bora lá certamente que sim muito bem senhoras e senhores o triton 2.4 incrivelmente cinza sensacionalmente cinza olha só aqui ó está a mangueira que eu falei para vocês e essa mangueira de borracha aqui ó dá o que 35 centímetros e ponta a ponta made in Thailand e o Rose int 14 099 w 030 p olha lá Mitsubishi genuíde partes a mangueira de borracha vulcanizada não endurecida muito bem senhores quanto que você acha que esta mangueira aqui fala o valor desta mangueira eu vou fazer o seguinte tem uma SW4 ali ó eu vou ver o preço da mangueira da SW4 vai ver a mesma mangueira vamos ver qual que é da Toyota qual que é o preço da mangueira da Toyota qual que é o preço da mangueira vai dar dessa triton aqui para você ver o preço e você falar qual é e é chuta aí qual será mais caro vai ser a mesma e ele faz a mesma função essa mangueira vai aqui ó ó ó o TV ele vai aqui certo e liga lá no intercúrio lá embaixo ali certo fica aqui assim ó e fica faz essa conexão aqui intercúrio está aqui aqui na frente né só que lá mais para baixo certo muito bem a mesma mangueira no SW4 seria essa aqui ó e vem aqui conecta ali certo é a mesma função claro obviamente são peças diferentes a função é mesmo material mesmo comprimento é praticamente mesmo vamos ver o preço da Toyota e vamos ver o preço dessa triton aqui ó ó é incrivelmente cinza pessoal tá reclamando que eu tava movimentando muito rápido o celular beleza gente eu vou fazer o seguinte eu vou procurar e movimentar mais devagar tá bom como eu já falei para vocês esse canal é feito por nós os inscritos nós inscritos não por vocês os inscritos mas eu estou inscritos também beleza e aí olha só dá correio aí aí a mangueira furou e teve um efeito colateral e olha que feito colateral e olha lá tá vendo esse lado mais escurecido para cá óleo do motor e igual do motor aqui ó e tá onde é tão olho do motor da mangueira ali o intercúrio passa resfria o ar da turbina aí com as DGR vence a contaminação de dos detritos do motor né do suspiro do motor vem aquele óleo com aquele ar com óleo que causa a carbonização que vocês já sabem e aí no furo da a mangueira jogou em cima dessa correia aqui e a correia ficou marcado olha aí o correio ficou marcado e aí tem que trocar a correia é trocar a mangueira porque furou a correia porque manchou e a outra correia essa câmera tem duas correia 7pk esse modelo de tritão aqui olha outra tá no lugar aí tá meio ressecadona mas o tensor tá travado vamos passar para o cliente e deixar bem claro que guerreiros o carro não é meu e o carro não é meu a caminete não é minha quem resolve o que vai fazer o carro é o cliente a gente passa o orçamento e o cliente vai fazer por exemplo a gente falou para ele que tinha amortecedor estourado certo triton vinte e um vinte e dois olha aí triton vinte e um mil quilômetros rodados vinte e um vinte e dois com setenta mil a gente coloca no elevador tira as rodas dá uma olhada na caminhonete olha lá vocês estão vendo faz aquela revisão e vem indicado indicado com outro cliente e aí a gente descobriu o que o amortecedor está absolutamente estourado e eu percebo que esse amortecedor do lado do motorista da triton 2.4 ele é mais frágil que o outro que eu tô me lembrando aqui todos amortecedores que trocou esse lado aqui que tava estourado é bem estourado mas bem a gente tem mais nem ação e não tem mais nem ação e aí a gente veio do outro lado o e o outro lado tá e não vazou certo e o outro lado não vazou mas veja bem o fato desse lado não ter vazado não significa que o amortecedor está bom esse amortecedor teoricamente trabalhando com sendo peça original está com 71 mil quilômetros se o de o do lado oposto estourou totalmente esse aqui também não tá bom esse aqui também não estará bom não tem como está bom não tem gente é impossível por que eu tô dizendo isso porque o cliente falou assim não troca só um troca só que tá estourado aí ele falou não não posso não tem como não troca estourado ele falou não podemos a troca é por paz se trocar só um vai estragar sua caminhonete não vai dar alimento vai ficar com o comportamento irregular da suspensão vai sobrecarregar o amortecedor novo pode estourar o novo pode estourar esse velho mais para frente enfim não então não troca então não vai trocar decisão dele decisão dele gente mesma coisa das correias ali uma pegou óleo a outra tá ressecada e tá com o sensor travado a gente vai passar para ele vai outro lado no carro não vai aí você for uma correia nova e ele fica com barulho de correio a uma caminhonete depois de serviço a troca e a correia ficou com barulho mas tem uma bacana ressecada que aconteceu ruim não é a nossa bom que vai não é o que a gente mexer que vai estragar vai mexer na correia mas não vai ser nossa mão de obra entenderam gente tá vendo os percalços de tocar uma oficina é e para vocês que conhecem o BDA e conhece o canal vocês falam não tem que fazer certinho não tem que tem que fazer certinho mesmo mas não e não não tem hora que não dá certo aí eu quero que não dá certo e já que eu vou falar para você de preço vocês sabem quanto que é o preço do separador de mola da triton original a gente colocar aqui o separador de mola tá tudo estourado sabe quanto que é o preço carros a ele aqui ó calça de molejo ó a pontinha dele aqui ó vai lá e ele tem aquele ele tem esse encaixe né ó ele tem esse encaixe mas aqui em cima tem um chapéu né tem um uma parte de borracha uma plataforma assim pode ver ó perdeu toda a parte de borracha certo jogão vem aqui jogão e jogão tá no telefone ali peraí guerreiros sabe quanto que esses calços de molejo da triton aqui e é o preço do molejo traseiro é o que a dona Mitsubishi não fornece calço de molejo não fornece a dona Mitsubishi só vende o molejo completo o valor tá aí Diogão o valor tá aí eu não acredito gente não tá aí o valor pergunte o valor aí para ele aí quanto que é então pergunte o valor aí ó Diogão vai sambar Diogão dá uma sambar aqui mas não vai dar para ver os pés o Diogão como é que é que você falou para mim aqui agora aqui não tem carro de molejo só o molejo completo não tem tá eu liguei na Mitsubishi daí a dúvida seria se algum outro modelo de triton carro também né teria calço de molejo compatível com essa daqui vendedor verificou e não tem essa daqui se quiser trocar calço de molejo ou manda fazer talvez se possível ou compra o molejo inteiro completo cada lado por causa dos calços por conta dos calços a Mitsubishi a concessionária não fornece apenas os calços gente pós-venda é o que faz uma marca ser aprovada pelo mercado pelo mercado é o preço de pós-venda chegou o preço da mangueira exato aí e eu cheguei ver o preço do molejo também e quando que é do molejo eu já falei o preço da mangueira nesse vídeo aqui é a primeira maneira o quanto que é da Toyota 650 reais o que eu falo para vocês é o Diogão menino de ouro o Diogão repete da Toyota 650 reais o valor da mangueira do intercooler superior sai da TBI para o intercooler da Toyota Qual que é o preço da mesma mangueira da triton faz a mesma função inclusive o tamanho de borracha bem parecido 1800 reais a mangueira 1700 e lá vai varadinhas né exatamente quase 1800 guerreiros aquele guerreiro não combatentes cada guerreiro desse canal guerreiros combatentes combatentes do BDA quatro por quatro aquela mangueira do intercooler e eu mostrei para vocês aqui agora um pedaço de borracha de 32 centímetros 1800 reais arredondando para cima 1800 arredondando da Toyota para cima 650 e essa borracha aqui eu falei para comprar porque eu não vou comprar não se eu comprar você vai falar que é caro então vai lá e compra você e briga você lá na Mitsubishi essa mangueira mil e sete mil e oitocentos reais a mesma mangueira numa Toyota 850 650 650 praticamente o triplo o valor da mangueira que faz a mesma função né então você é muito que eu quero eu eu sou riluqueiro você tem certeza o o divas o divas o divas o W97 o Gilberto Pitarello eu sou riluqueiro fala se eu sou riluqueiro agora aqui eu tô falando o preço da peça gente tomei vocês então quer dizer que eu mostrar a realidade para vocês me transforma em louqueiro você tão brigando com o cara que tá que tá entregando a mensagem é isso olha aí e e o fato de não ter calça de molês para trocar gente o que faz um produto um veículo ser aceito no mercado é o pós-venda eu não tenho certeza de ninguém não chegou o preço do molês ainda não é então senhores e eu quero mostrar para vocês isso aí o preço da mangueira correia é normal correia de acessório normal mas fala nos comentários se eu estou sendo riluqueiro e fazer essa comparação aqui porque eu tomei um susto quando eu me falaram para isso aqui eu tomei um susto eu calculei uns quatrocentos e r$ 650 ok vai lá eu tô gostei para vocês o seguinte eu não vou defender a torta não mas eu tenho quase certeza que da torta ainda vem as braçadeiras tá da torta ainda vem as braçadeiras junto nova essa que não vem só a mangueira aí que eu vou fazer um boxing da manga da peça e a gente vai ver isso aí beleza guerreiros bom então senhoras e senhores é complicado viu é complicado mas só de bola vamos agarrar na orinha e vamos seguir na troca dessa peça aí daqui a pouco vocês vão descobrir o preço do molejo muito bem senhoras e senhores serviço finalizado nesta triton e após a revisão da águia de auto mecânica 4x4 a triton se transformou numa Hilux eu não poderia é terminar sem esta trollagem né não poderia a triton tava aqui ó já tá pronta o serviço dela já ficou pronto e aí ele terminou sem fazer pessoal tá na hora do café lá na hora do café da tarde olha que beleza os meninos os meninos os meninos os meninos e as meninas tomando café olha lá e olha aí todo mundo aqui e reunido a menina chinesa olha aí o apresentador perito mig e e e e é só comer o que motandela frita que top hein Guerreiros, pera aqui, cadê o Diogão? Vamos ver o Diogão aqui, Guerreiros Cadê ele? Diogão! Cheguei, Diogão Chegou ali agora Diogão, você tá participando, fica aqui, senão vai ficar muito Nem vi seu rosto ali, escurece tudo Diogão, qual que é o valor Do molejo Que não, vamos repetir Aqui a informação, que é meio Absurda, no molejo traseiro Dessa Triton 21-22 Não existe separador de mola original Não Quando estoura, que é o caso, que tava ali Tem que trocar o molejo completo Meu Deus Esse é o protocolo Mitsubishi De manutenção Na Triton 2021 Desse modelo aqui, é isso que o vendedor Passou, essa informação Segundo o vendedor, o balcão aqui da, autorizado aqui de Sinop, certo? Certo Qual o valor do molejo? 2.365 reais cada lado O quê? Repita pro Dimas ouviu O Dimas não ouviu É verdade Dimas 2.365 reais cada lado Se a sua Triton danificar os caos de molejo Você tiver que trocar os caos de molejo Não vai ter disponível na concessionária Tem que trocar cada peixe de mola Com mão de obra, o famoso 5 mil reais Pra trocar os separadores de mole do Antriton No mínimo, né? No mínimo 5 mil Guerreiros Aí, o pessoal fica falando que eu sou Bicho, sou bichê Você sabe que eu sou batista e não faz essas coisas Mas o... Sabe o que eu tô fazendo esse tipo de coisa aqui? É por causa da... O pessoal fica falando que eu sou toyoteiro, riluqueiro Com o estaco da Toyota Não sei o quê Gente, infelizmente Eu sei que os muitos vídeos do canal Deve estar enfurecidos aí Tem cara aí que é a amargura total desse canal Contra a Hilux que chega a dar medo Mas eu tô mostrando a realidade dos fatos pra vocês aqui Vocês viram Fala o seguinte Ligue na concessionária da sociedade E faça a pergunta das peças que eu mostrei aqui hoje Pronto Liga na Toyota Liga na... Pra comparar as mangueiras Liga aí e se informa Aqui hoje a gente foi trocar o separador de mola Lá não tinha o original A gente não tem também aqui esse separador Vou até mandar fabricar ele Eu tava falando Como é que a gente vai mandar fabricar Se não tem a peça original Pra gente tirar a amostra Mandar fabricar aquele de pneu, certo? Aí você compra uma peça original E fabrica a partida original, certo? Como é que faz a matriz, né? Tem que ter uma matriz pra você fabricar Como vai fabricar se não tem a peça? Ou você compra um molejo novo pra tirar um Ou tem que ir num conhecido Falar pra ele tirar aquela peça da caminete dele Fazer o serviço e devolver pra ele depois Olha só Como que Uma solução Que a gente possa desenvolver aqui Demanda tempo Logística Network Aí você cobra o valor da peça E o cara vem falar que é caro Ah, gente No serviço da caminete aqui Que vocês viram Trocou só a mangueira, tá? Trocou só a mangueira Não trouxou trocar aquela correia com óleo Não trouxou trocar os dois almocedores Não trouxou o preço Nada, nada Trocou a mangueira Cada um cuida do seu veículo Da maneira que achar melhor A gente pega o veículo E mostra pro cliente Como tá o veículo Ah, eu levo aí E fica a cara Aí, já aconteceu aqui Tem que fazer um serviço De trocar óleo No dia seguinte É bem de uma correia Pô, mas vocês não viram essa correia? Entendeu, gente É complicado É complicado Mas é assim Hoje de manhã aconteceu ali de novo Um cara que deu um cheque pra nós Olha só, olha só Ele tá pagando com um cheque O serviço dele E... Paga assim, três cheques Invariavelmente, um desse cheque volta na primeira vez Ele liga correndo Pra enfrentar que eu posso ter o dinheiro O cheque volta, mas ele paga o cheque Aí quando foi de manhã fez um serviço De... Vinho e pouco E falou assim Ah, eu não trouxe cartão Não trouxe dinheiro Não trouxe cheque E o Pix quem faz é a mulher E queria levar a caminhonete Pra pagar amanhã Vim acertar amanhã Aí ele falou Olha, infelizmente eu te conheço Justamente por eu te conhecer Só sai se pagar É, mas virou uma briga Gente, o que as pessoas Tem ainda essa vibe De vir na oficina e pagar amanhã O que acontece Que oficina ninguém respeita Não quer pagar Gente, aqui agora Mudei o sistema Vocês viram aí Tô mudando o sistema Nem entro mais lá Do fechamento lá Nem entro mais lá Pra não ficar pedindo pra mim Ah, deixa ele sair Deixa ele sair Da desconto Faz o... A gente faz o atendimento aqui Fechamento é lá no escritório De acordo com as normas de pagamento E combina antes E é combinado antes Mas enfim Calos de oficina Tô aproveitando essa tritonha E contei esses calos de oficina Pra vocês Beleza, guerreiros? Aconteceu hoje de manhã E o cara sai com raiva Sai com raiva achando Que a culpa é nossa Olha lá Já saiu essa mortandela E você fez uma porção Deixa eu ver isso aí Olha aí, ó Porção de mortandela frita Olha aí Olha aí, guerreiros Hum, tá cheirosa essa mortandela, hein O pessoal que tá assistindo agora Ela tá com água na boca, hein Olha aí Fora do lanche aqui, guerreiros Olha o encarregado ali Olha o encarregado Você tá esparramado aí Então senhoras e senhores Desta maneira Encerramos mais um vídeo de triton Quase um caos de oficina E que por fim Trocou só a corrida Tinha que fazer uma revisão Óleo de câmbio Óleo de direção Enfim Gente, não quer fazer Portanto Olha só Eu sei que não pode faltar O que que não pode faltar? E assim A gente Encerra mais um vídeo Do BDL Seu canal de cabinetes Classe A Eu fico achando você, né Porque eu falo assim Poxa vida Eu tô aqui tão longe E quero levar a minha internet Pra uma revisão Protocolo Ag E o cara tá aí E não faz Não é isso que eu pensou agora? Pois é, gente A vida é assim, beleza? A vida é assim Mas você nem esperou Me preparar Eu tô em cima da água, guerreiros Eu tô em cima da água? Eu tô em cima De uma poça d'água Olha lá Mostra as minhas costas Uma olhada aí Olha aí Pra vocês que Por que você me pegou De surpresa Assim, não É isso que faltava A fatiqueza Vocês viram aí Pra você não falar Que é combinado Ah, nem tem a combinada Eu sabia que ia praticar Mas achei que ele ia Me esperar um pouco Nem tomei fôlego Já deu like? Então dá like aí Águia automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Abraço Tchau 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 Tchau